Dia de mudança Hoje vamos nos mudar para o CAE Studio, nossa casa Já estamos nos mudando, na verdade a gente vem trazendo as coisas aos pouquinhos Hoje a gente trouxe o maior volume de coisas, tem as coisas aqui amontoadas Vai vir a minha mãe e o meu pai deixarem mais algumas coisas no carro deles Que está também já abastecido Mas a gente não tem tanta coisa assim para mudar para cá, né? Então só duas viagens de carro já vai resolver A gente não tem móveis A gente tem mais ferramenta para trazer para cá do que roupa e artigos pessoais A gente trouxe um monte de ferramenta que já está lá naquele quartinho Mas ainda tem mais umas duas ou três caixas de ferramentas, materiais Que foram sobrando da obra que tem que trazer para cá E arranjar algum lugar para deixar aqui organizado, né? E aqui, basicamente de coisas maiores para trazer é o quê? Trouxemos uma mesinha, uma cadeira O nosso colchão que a gente vai dormir num colchão de solteiro por enquanto E aos poucos nós trouxemos duas caixas Uma caixa com roupas minhas, uma caixa com roupas do Michel que vai chegar daqui a pouco Tudo isso provisório porque a gente vai começar a construção das coisas que vão lá em cima, né? Agora a gente vai ter que mobiliar o espaço Desse lado aqui, já tem ali um armário, já tem uma porta e já tem uma mesa também de trabalho Está tudo ali, só falta ser montado Só falta fazer, né? E já tem aqui a ferramenta que nós vamos usar para fazer Que é, na verdade, a nossa máquina de solda que está escondida aqui atrás E o Michel já começando a prática dele Começando não, né? Dando continuidade, voltando a praticar a solda dele Porque estamos um pouquinho, um tempo sem praticar, né? Eu vou aprender com ele, depois ele vai ser meu professor Mas inicialmente ele tem a responsabilidade de mobiliar toda a nossa casa com alumínio Vamos ver? Então, saúde, a nossa mudança ao CAE Estúdio E já temos nosso pet aqui também, ó Que não é nosso, mas já está de casa Cuidando da filha da vizinha Mas basicamente ir para a casa dela, né? Você sabe que eu estou falando de você, né, Rosita? É! Bora subir essa virondeira lá para cima Agora que temos nosso piso finalizado Ele está sequinho, curou A gente pode trazer a nossa geladeira Realmente já está aqui em cima Mas não é o lugar dela aqui, né? Não é o lugar dela na janela pegando sol Do lado, do outro lado A nossa cozinha vai ser aqui E ela vai ficar nesse cantinho Não sei se vocês perceberam a peculiaridade Que a nossa geladeira é um pouco baixinha E se você está pensando que ela é um frigobar Você está enganado Porque não é Mas vamos descobrir o que é Então agora, por enquanto que a gente não tem a nossa bancada de cozinha Que é exatamente igual a que vai ir lá para o barco Quando a gente construiu o barco A gente está tentando descobrir uma forma de colocar a pia provisoriamente Até a gente começar essa construção aqui dessa bancada Será que dá certo colocar essa caixa que era da geladeira como apoio para a pia? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui A ideia foi minha É uma solução não muito inteligente Porque é uma caixa de papelão E a pia é uma área molhada Então as chances de destruir ela é muito grande Mas a gente pretende cortar um buraco para encaixar a pia E talvez colocar um plástico Para proteger o papelão e não molhar Pelo menos para a gente poder usar nesses primeiros dias É algo bem provisório E aqui eu queria mostrar para vocês A gente já está com os nossos utensílios de cozinha Que são da época do parco Do primeiro barco ainda não Foi da época que a gente estava indo Do primeiro para o segundo Então é do iniciozinho do Pochami 2 E está tudo aqui ainda Os pratos, os copinhos, até os talheres Tudo isso veio do Rio de Janeiro para cá E agora a gente vai voltar a usar E essa nossa pia a gente vai fazer algo bem diferente A gente nunca viu em nenhuma casa mesmo A gente trouxe uma ideia que é utilizada no barco Mas a gente vai aplicar a casa E é algo que a gente acredita que vai mudar muito A forma como a gente utiliza a pia Facilitar para ser algo mais rápido Economizar muita água também A gente vai mostrar aqui Vamos chegar lá Bom, as chances disso dar certo São poucas Mas vai dar certo Vai dar certo Eu acho que são muito grandes na verdade Bem planejadinho Até uma mesa de papelão dar certo Quando eu dou a ideia Não, vamos fazer o balcão da nossa pia Com a caixa de papelão da geladeira Eu não disse não, né? Não faço sentido Pois quem sabe É porque ela é uma caixa resistente Como é uma geladeira Veio por transportador e tal Eles botam um papelão um pouquinho mais grosso Mais resistente E aí a gente Como é um uso bem provisório Bem provisório Olha, tem uma coisa que eu não ouvi falar É que não tem nada mais permanente Do que algo provisório Então Mas nesse caso Nesse caso vai ser provisório mesmo Vai ser provisório Quantas semanas, Marina? No máximo Não, a gente vai soldar, né? O nosso guarda-roupa e um cômodo ali Só para a gente ter onde botar As nossas roupas Vamos lá Guarda-roupa Aí tem a mesa Depois vai ser o que? O balcão ou a cama? Aí vamos ver qual vai ser a nossa necessidade mais gritante Se o papelão já estivesse desmanchando A gente faz primeiro esse daqui Senão a gente Mas olha aqui Ela ficou colocando o alumínio aqui em cima Ela ficou bem resistente Olha aqui Eu consigo até me apoiar Aqui em cima dela Nossa Eu acho que a própria pia Por alguns dias vai funcionar Abrimos uns buracos aqui Para encaixar a conexão da pia Aqui para as nossas tomadas E agora Acho que dá para fazer até uma gaveta aqui Um armário Deixa assim, né? Não vamos transformar tão bom assim Porque aí sim É capaz da gente se apaixonar E querer ficar com ela para sempre Olha só Eu e minha mãe empacotamos Embalamos para presente A caixa para a água não estragar Não tocar no papelão, né? Claro que realmente vai dar uma impermeabilizada temporária E aqui para o suporte da pia O Michel colocou esses pedaços de alumínio Que são sobras Eu ia até dar uma soldada Um outro Mas não precisa Já ficou super bem assim Ela está bem firme Ela está bem firme mesmo Toda ela Aqui na pia também Está bem firme A gente já colocou ela aqui no lugar Agora falta ainda fazer a instalação de água A gente está precisando De umas pecinhas de hidráulica Para o Michel terminar essa etapa Mas já serveu aqui como um bom suporte A gente agora vai fazer o nosso primeiro almoço oficial na casa Eu já estou com fome A Marina já está com fome também E para finalizar Vieram esses Esse daqui veio na lateral da geladeira Assim, ó Para ela não danificar as laterais no transporte Então veio dentro da caixa Mas como casou perfeitamente Para essa situação aqui Olha só, hein Olha isso Olha isso Ficou muito bom Aí dá para a gente pegar aqui Os nossos calheiros que vieram Já do barco também E já ter também um suporte Para ir colocando essas coisas Cozinha quase pronta E falta ainda, claro, a torneira aqui também Porque tem o dispenser do Do sabão Mas a torneira a gente esqueceu Que a gente não tinha comprado ainda É tanta confusão Que a gente esqueceu desse pequeno detalhe Então tem a hidráulica Que é a torneira aqui Para finalizar a nossa obra de arte Vai dizer que não é obra de arte É sim E agora nós já vamos fazer a comida aqui O nosso fogão A indução Que já está aqui As panelas estão do outro lado Vai fazer a comida não, né? Só aquecer Porque a gente já trouxe a comida pronta A comida já está aqui dentro A geladinha Meus pais trouxeram Os itens que já estão aqui dentro da geladeira O almoço, inclusive Nossa primeira refeição oficial Morando na casa Vai ser um estrogonofe Que é delicioso Tudo certo aqui Com a nossa mudança A gente só tem um pequeno grande problema Olha aqui, ó Não temos internet ainda É realmente problemático, hein? Porque como é que a gente vai fazer o upload dos vídeos Trabalhar Dependemos Não apenas para entender Totalmente da internet Acho que é uma das coisas cruciais Que a gente precisa aqui E ainda não está instalado aqui em casa Mas testa aqui Ver se você consegue rotear a internet Porque eu estou com aquele eSIM da Erelo Então pode ser que a gente consiga usar a internet Ele está funcionando super bem Aqui é o hotspot Vamos ver se conecta Lembra que semana passada eu comprei um eSIM Que é um chip da Erelo Totalmente digital Então eu estou testando E está dando certo por enquanto A gente está gostando muito E a ideia é justamente a gente se preparar Para as próximas viagens E aí Olha só Aqui já está funcionando Já estou assistindo o nosso vídeo do canal Está funcionando super bem Isso é uma preocupação nossa Porque a gente está em uma cidade pequena Longe da capital Então podia ser que não fosse tão boa a internet Mas olha, está rodando vídeo tranquilamente Ótimo E o legal é que você não precisa deixar para a última hora Tudo dá para ser resolvido pelo próprio aplicativo Ele é muito prático Já começa a funcionar assim Imediatamente na hora que você compra E ele tem uns planos com cobertura nacional Internacional E você pode escolher o tamanho Até a quantidade de internet Que você precisa A gente escolheu o nosso Exatamente E para quem quiser testar também Aproveitado que está aí Chegando as férias de janeiro Não deixar para a última hora A gente vai deixar um cardzinho aqui Com o nosso cupom Tanto aqui em cima Ou também Na descrição do vídeo Vai ter um link lá Para você contratar os seus Se quiser ver os planos Conhecer Está aí na descrição Chegou O grande dia De fazer uma cortina Para essa porta Que vai ser a nossa porta do quarto A porta da nossa cama Assim vai ser a nossa primeira vista do dia Quando a gente acorda E é claro Como bate sol ali de frente Além do mais que Tem também a vista do pessoal da rua Vai ter gente passando na rua Carro Então nós vamos fazer Uma super cortina para ela Com esse tecido aqui Que é um tipo de linho Ele é esverdeado Achamos essa cor muito, muito bonita Ele é um verde meio rajado Assim Então esse vai ser o tom Da nossa cortina Que eu vou começar a costurar agora Você vai precisar fazer Um forro para esse teto Que a gente ainda está decidindo Com que material A gente vai fazer esse forro Então se você tem alguma dica de material A gente pensou no forro de PVC Mas sem ser aquele branquinho O PVC amadeirado Ou que imita alguma textura Mas a decisão ainda não está tomada Se você tem alguma dica Deixa aqui nos comentários E enquanto isso Eu vou adiantando pelo menos A costura dessa cortina Porque ela vai dar trabalho Aqui eu estou com nove metros de tecido Nem consigo mostrar tudo na câmera Porque é muito grande Mas porque a gente quer ela Bem esboaçante Então a gente vai fazer E se sobrar alguma parte do tecido Aí a gente usa para fazer cortina Para alguma das janelas também Estou aqui com a minha máquina de costura montada E olha como fica bonito Esse tom do verde Com o concreto queimado Nossa primeira noite Já escureceu lá fora Olha aqui as janelas E nossa primeira noite Finalmente Depois de muito trabalho De vários meses E hoje também Bastante trabalho foi hoje Para a gente poder fazer essa mudança Mas estou feliz Estamos comemorando com a lua cheia Linda E eu estava trabalhando até agora Comemorando Vamos começar Agora Jantando e dormindo Vai ser nossa comemoração de cansaço O Michel está acabado E eu passei a tarde inteira Costurando Essa daqui Que finalmente Já está Não vou dizer que ela está 100% terminada Porque ainda faltam alguns acabamentos Mas ela já está Com todos os pininhos prontos Para ser colocados no lugar Com acabamento de cima feito Com acabamento de baixo feito Então ela já vai para o canto dela Porque a gente fica Relativamente exposto Aqui nesse vidro E a gente vai botar O nosso colchãozinho aqui Voltamos a dormir No colchão do solteiro Aqui pertinho da porta Então A luz do sol de manhã Pode incomodar A gente vai logo Colocar nossa cortina no lugar Vamos colocar agora Para a nossa primeira noite Estamos com a nossa cozinha Semi-arromada E alguém não se aguentou Não se aguentou Olha o que que fez Já está instalado O toque final dessa nossa pia O nosso pezinho Para quem não entendeu Pezinho Essa torneira aqui É provisória Até chegar ao oficial Corri hoje ali Para comprar essa aqui Mas olha só Quando quer usar Que ela Ah, vamos precisar Lavar alguma coisa É só dar um toquezinho no pé Largou Para de funcionar Então ela é muito mais fácil Não precisa ficar abrindo Fechando Você usa o pé Tem as mãos livres Para fazer o que precisar E também gasta bem menos água Porque você não precisa Ficar abrindo Fechando O pé controla tudo E é o sistema Que é pensado Para a economia de água Nos veleiros Então a gente Roubou essa ideia Da nossa antiga casa Nossa última casa O Moxomi 2 E o Moxomi 1 também E assim como todos os veleiros Porque não eram só nos Moxomis Isso daqui é muito comum em veleiros É uma peça que também é utilizada Em hospitais Em consultórios Então ela é mais prática Mais segura E ainda higiênica E ainda economiza Cada um vai com suas razões No veleiro Para a economia de água Num consultório Num hospital Questão de higiene De não precisar pegar Só com o pé Você controla Então vários motivos São positivos aí E a gente fez aqui Nossa organização de pia Olha Isopor que veio Na caixa Da geladeira Já está aqui Como porta copo O isopor que veio O nosso Fogãozinho aqui Olha Encaixou perfeitamente Como porta prato Porque ele tem Uma abertura menorzinha Para os pratinhos pequenos Uma abertura maior Para os pratos grandes Para os talheres Parece que Vão montar Nossa casa Só de Duas caixas Ainda nem chegou Airfryer Não chegou o robozinho Imagina quando chegar Nas outras caixas Faz a casa toda É Vai Mas ainda assim Apesar de a gente Estar muito feliz Na nossa primeira noite É tudo provisório Inclusive nosso varal Que está aqui Com as toalhas secando Porque a gente ainda não tem Onde pendurar no banheiro Mas tudo isso A gente vai ter Inclusive a impressora Vai ajudar muito Em vários desses detalhes Que por enquanto A gente ainda não conseguiu Ter tempo de fazer Tudo que a gente gostaria Amanhã eu começo Colocar a mão na massa Vou começar a soldar Fazer armário Fazer um monte de coisa E logo logo Vai sair esse balcão Vai renovar tudo isso aqui Com o móvel final E aí E aí E aí E aí